Ok boas pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês do vídeo de início mano penso para deixar aqui o teu like e subscrever no canal se for inscrito para te ajudar demais para te ajudar demais para alcançar a marca de 100 mil inscritos aqui no canal e se tiver gostado do vídeo comenta aí o que você achou do vídeo e deixa sugestões de vídeos que a gente possa estar a fazer nos próximos vídeos na descrição do vídeo aqui no link do discord do canal lá também do twitter eu tiro algumas sugestões do discord e troco ideia com vocês tem um instagram que me quis me seguir mano segue aí e vai ter a fortalecer demais o canal do TJ aqui ok depois vamos trazer um vídeo diferente o vídeo é de uma ideia que eu tirei da do discord foi pelo discord e o vídeo está no canal do exército brasileiro o título do vídeo é como são formados os guerreiros do Pantanal ok me chamou a atenção eu disse ah que tal a gente aqui eu tive um diverso vídeo aqui é o que a gente vai reagir então tá no aqui para reagir este vídeo aqui ver como são formados os guerreiros do Pantanal e a gente já viu que tem o os digs 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 sobre isso acho que digs os guerreiros de selva a gente já fez vídeo sobre eles e se você não viu tem aqui a descrição do vídeo a descrição do vídeo que eu tenho aqui no canal você vai gostar de ver então vamos ver este vídeo aqui ver como são formados os guerreiros do Pantanal e dar uma nossa opinião ok uma coisa que me chamou a atenção sobre Eu tinha uma época que eu assia muito a novela brasileira e tinha um desses nomes aí, Pantanal, então eu não quis ver por isso, chamou a atenção, talvez eu relembre um bocado dos velhos tempos que eu vi um bocado da novela brasileira, ok? Então vamos ver este vídeo aqui, 3, 2, 1, no meu aparelho, deixa o like aí, subscreva-se, manter a fortalecer, manter a ajudar demais, mas faz esta cena aí para ajudar o mundo daqui, ok? Mas fica com o vídeo. Estamos em Forte de Coimbra, no Mato Grosso do Sul, quase fronteira com a Bolívia, para acompanhar o estágio que acontece aqui. Aqui vem o quê? Somente pela sorte e a honra das armas diretamente, o forte. Duas vezes ao ano. Sabe qual é? Vamos conhecer o estágio de operações no Pantanal. E aquelas imagens tranquilas e calmas que você acompanhou no início do vídeo, elas ficam por lá, porque aqui no estágio o ritmo segue acelerado. É onde o filho chora e a mãe não vê, não é? Bora conhecer. Se você nunca ouviu falar do Pantanal, a gente explica para você. O Pantanal é uma das maiores planícies de inundação contínua do mundo, com cerca de 250 mil quilômetros quadrados. A maior parte desta região está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma área do nosso Brasil que requer treinamento específico para que os nossos combatentes estejam aptos a atuar neste tipo de terreno. O estagiário dividido em três fases. A primeira fase é a fase de vida no Pantanal, onde o estagiário aprende técnicas de sobrevivência na região do Pantanal. A segunda fase é a fase de seguros especiais. Olha o tamanho dessa bala, mano. Gigante! A primeira fase, o estagiário aprende a lidar com as traducações, técnicas de filtração aquática, tiro e orientação. tudo dentro do ambiente do Pantanal. E na terceira fase, que é a fase mais longa, que são duas semanas, o estagiário emprega todos os conhecimentos adquiridos nas outras fases e aplica também a doutrina de operações no ambiente do Pantanal. Não sei porquê, os mais azarados, os mais bizonhos entre soldados tem uns 50, sempre são os gajos mais bizonhos. Você é o? Já é 14. Qual é o seu custo? Segundo mês de comunicações. Comunicações? Qual é o seu nome? Martins. Martins, o que te levou a vir fazer um estagiário desse? É importante na minha carreira pelo fato de poder agregar conhecimento a tudo o que eu aprendi na Amã. Isso aqui é como se fosse um algo a mais. É um estagiário da Amã, só que com característica diferente, que a gente não tem no B na Amã. E pelo conhecimento de tudo o que o Pantanal pode errar é bem simples. Na Amã, acho que o curso é de quatro anos, não é? O curso é de quatro anos na Amã. Por isso que aqui a formatura dos caras do Pantanal é um caso mais curto, mais longo. O cara fez a Amã, depois veio fazer isso. Por isso que tornou-se um caso mais curto. Algumas semanas, acho que três meses no máximo, achou. Eu estava no fórum. É o manhã. Eu não quero se divulgar. Eu sou muito completo. Que situações que pode ter aqui? Você acha mesmo que tem um ambiente diferente? Tem as peculiaridades do ambiente mesmo? Esse terreno alagadiço dificulta algumas coisas? Sim, todos os tipos de operações que a gente desenvolve aqui na semana agora foram diferentes para mim, já são a maior por causa do terreno, das peculiaridades. A orientação aqui é muito difícil, porque é uma planície, não tem um cote, não é complicado de orientar. Por esses aspectos, é um terreno singular. O que é mais difícil no estágio? No meu caso específico é a natação, porque eu tenho muita dificuldade. Para mim, foi o que eu pergunto, não sei se pode ter água, se é grande, mas é complicado. Mas para cada um tem o seu ponto fraco. Você acha que a natação realmente é imprescindível para um estágio? É o que eu pergunto para mim, no caso. Uma coisa, a melhor forma de aprender é praticando, tá ligado? A melhor forma de aprender é praticando. Então, se estão a ensinar algo que tem a ver com o exército e dizer que você é formado em marinha, mas é formado em marinha, mas nunca pisou no mar, nunca foi para o mar. Isso não é marinheiro, tá ligado? Se for formar em marinha, é mais que você colocar na água para você aprender como ser marinheiro. Porque você é exército do Pantanal, tem que ir logo no terreno do Pantanal, você ir lá ver como é que é o terreno, que é xixi, que é assim, isso que é bem legal, tá ligado? No estágio de operações no Pantanal, nós recebemos 30 militares de todo o comando militar do Oeste. No primeiro semestre, nós recebemos oficiais do comando militar do Oeste. E no segundo semestre, nós ministramos o estágio para os sargentes do CMO aqui na área do Pantanal. Mas a duração do estágio e essa metodologia que é empregada é a mesma. Tendo em vista que o ambiente pantaneiro é de difícil acesso, tem várias dificuldades. E você colocando o seu nome como voluntário, você pode continuar seu adestramento aí participando do estágio de operações no Pantanal. É um ambiente que traz realmente algumas dificuldades de acesso, de movimentação? Traz muitas dificuldades. O ambiente pantaneiro tem muito charco, tem lamaçal, tem o calor, tem a friagem, tem os insetos, tem as matas. Então tudo isso é um obstáculo. O Pantanal por si só já é um obstáculo ali para o oficial combatente que está fazendo o estágio. Qual é o momento mais difícil do estágio? O momento mais difícil do estágio ali é a parte de operações, que é voltada do estágio propriamente dito. Você tem que ter uma organização, um planejamento e vai ser exigido toda a gama que foi ensinada para vocês, desde a vida no Pantanal, as técnicas especiais e a atividade de fim ali que vai ser a fase das patrulhas. Antônio, por que você veio fazer um estágio desse? O que te motivou a vir participar do estágio de operações no Pantanal? Uma coisa que eu, quando eu entrei para o Exército, eu já gostava dessa parte da atividade militar. E esse estágio, ele proporciona isso. É um dos ambientes que a gente tem no Brasil, que eu, inclusive, não conhecia. E achei muito válido. E como apareceu a oportunidade de fazer, eu dei meu nome e consegui gravar. E por conta desse ambiente alagadiço, você sentiu dificuldade? Olha, para dizer a verdade, eu senti, sim, o pé fica bastante molhado, então o tempo todo o tempo está fazendo, a manutenção de pé, a manutenção de carro, às vezes um pouco mais do tempo, mas dê um tempinho, tira a meia, seca um pouco o pé, vai lá, coloca o truco de novo, vai molhar o pé de novo e continua andando. São semanas de sacrifício que valerão a pena para o resto da vida. Com certeza, valerão a pena. E vai ficar o orgulho para sempre. Boa sorte aí no término dele. É, vai ficar, vai ficar mesmo. Tipo assim, quando é algo que você gosta, mano, eu disse num outro vídeo, quando você está fazendo algo que você gosta, não importa os sacrifícios que tenha por fazer, por dar, por sacrificar, tá ligado? Porque você sabe que aquilo vai ter retorno, aquilo vai preencher a tua alma, vai preencher o seu ser, tá ligado? Porque você vai falar tipo, nossa, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E você vai, tipo, vai morrer feliz, mano. Bom, estágio. Até mais. Tchau, tchau. Bom, o militar que ele vive no Pantanal, sendo combatente, ele tem que estar aí em constante adestramento, principalmente na área do Pantanal. Então, esse estágio, ele é quem ensina todas as técnicas para que o militar esteja habilitado a operar no Pantanal. Então, essa é a importância maior aí sobre o estágio. Então, a presença do Exército na região e a presença de uma tropa mais apta a operar nesse terreno, ela é de fundamental importância, não só para a nossa capacitação aqui como militares do Exército, mas também para a segurança e defesa da nação mesmo. Então, a gente é uma área de fronteira e nós temos que estar aptos a operar nesse ambiente. Depois de semanas de muito suor, dedicação e profissionalismo, é chegada a hora de materializar todo esse esforço. Na cerimônia de encerramento do estágio, o militar recebe o distintivo, o símbolo que ele carregará na farda por toda a vida, identificando que ele é um verdadeiro combatente. Esse é o momento que os familiares ficam alegres, ficam orgulhosos, e parabenizam pelo esforço que você teve, tá ligado? Esse é o momento em que, tipo, todo mundo que entra para o Exército, espera um dia chegar. Momento da gravação, momento das fotos, momento dos parabéns, mano. Tipo, que orgulho, mano. Pantaneiro. Pantanal, é isso aí. Gostou, mano? Deixa o like aí, subscreva-se, aciona o sino, compartilha o vídeo. Não esqueça de subscrever, mano. Se inscreva para fortalecer para o canal crescer. A meta deste ano é conseguir 100 mil inscritos, mano. Se você quiser me ajudar a conseguir essa meta de 100 mil inscritos, já subscreva-se, deixa sugestão de vídeo aí para a gente estar fazendo, react, analisando e, mano, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. É nóis, até a próxima. Segue no Instagram aí, bang, bang.